MÚSICA Meio amigos do Peladranete, entramos ao vivo, em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, amigo. Eu joguei com essa ferinha, Zé Ferreira, tudo bom, Zezé? Boa noite, Galvão Bueno, meu nome é José Ferreira, e essa é a segunda gravação seguida em que eu não estou consumindo álcool, e eu acho que estou pronto pra me livrar definitivamente desse mal que me aflinja há tantos e tantos anos. Vamos comemorar, Zé, com uma bela taça de cerveja, hein? Não fala isso, cara, pelo amor de Jesus. Essa aqui também é, tudo bom, graças a Deus, e hoje tem estreia, hein? E a estreia dela, que é a Jumim do Peladinha, grupinho de Telegram, os caras aí, muita gente já foi banido por ela. Júlia Cabral, diretamente da Bahia, tudo bom, Julinha? Ei, da Grande Paraíba, segundo o nosso grande presidente. Olha aí, Grande Paraíba, é verdade. É verdade, o presida chamou o povo de Paraíba, hein? Olha só. Exatamente, é um absurdo, né? Porque a gente sabe que é paraibano, mas a gente também sabe banhando, porque eu estou acostumado já com o Victor, mas obrigada, Galvão, eu estou muito emocionada que ele está estreando, depois de muitas vezes que eu quase vi, não vi, não vi, mas dessa vez foi, hein? É verdade. Glória. Então, isso aí foi falar um pouquinho de futebolzinho, Zé, vamos parar. É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje, que não tem bebida. Então vamos, meus amigos. Vamos lá, com a Bambana, com a Bambana, com a Bambana. Fica mais vaca, vai. Boa de cor. Fica mais vaca, vai. Opa. 24 de agosto vai ser a data do aniversário do Crescosta. 24. Como sempre, na Chapeira Liberdade, porque eu não quero... 11 anos. 8 anos. Ah, tá. 24 de agosto, na Chapeira Liberdade, porque eu não quero organizar nada, então eu não vou nem reservar mesa nem porra nenhuma, vocês apareçam lá no dia 24, que estaremos lá bebendo e comendo. Vou fazer eventinho de Facebook ainda e aí eu vou botar no post do programa. Vai ser ódio, vai ser ódio o bagulho mesmo? Na Chapeira Liberdade, Zé. Ah, é verdade, é sempre lá, né? Ah, é verdade, é sempre lá, né? Esse ano eu vou. Agora vai. Agora, tinha que ser no bar da Jaque, imagina. Nossa, no Recanto da Jaque. Recanto da Jaque, puta, Silvana lá, junto de Testostas, ela soprando velhinha, seria maravilhoso. Cara, o único motivo pelo qual eu não faço lá é porque eu não sei se vai comportar o tanto de gente, porque o Recanto da Jaque é realmente um local... Recanto da Jaque? Para poucos. Recanto da Jaque é do tamanho do meu banheiro, cara. É um local restrito, para poucos, realmente, realmente. Mas muito confortável, muito confortável. Dormir longamente no banheiro do Recanto da Jaque foi maravilhoso. Você dormiu no banheiro de um lugar que é do tamanho do seu banheiro, você reparou isso, né? Não, você imagina, e eu dormi confortável, detalhe, eu dormi confortável com a calça arriada. Cara, é tão gostoso a situação, cara. O que você ia perguntar, Júlia? Sim, eu queria saber quando é que vai ter o aniversário do Testostas, edição Grande Bahia. Olha, é verdade, podia ter. Os ouvintes do Nordeste, opa, perdão, Grande Paraíba, querem que você venha, que Testostas venha. Você não, não sei se a galera quer que você venha, mas no Testostas a gente quer que... Ele não pode pegar avião sozinho, né? É, infanto de ver, infelizmente, tem que ir a algum responsável. E como eu não sou... Eu mando a Maurício. Pode ser. Mas você foi mó cuzão, você foi mó cuzão, porque você esteve na Grande Paraíba, de que ano passado, né? E você não levou o moleque. Ivi, mas alguém tinha que cuidar da casa. É isso aí. É a minha Cinderela aqui. Outro recado a ti, saiu pela Jean Gameplay de julho, glória a Deus, consegui cumprir tudo o que eu me comprometo. Pela Jean Gameplay 58, 59, tem link no post aí, eu e o Maidana jogando CSzinho Nervoso. Maidana e Sobrepasse. Você assiste aí, tem duas partes aí. Enfim, momento gostoso, Zé. Momento do Foda-se! Momento do Foda-se! E quem tá digitando aí? Peraí, deixa a Jula parar de... Quer tatilografar aí, Júlio? Pode escrever uma carta aí? Tá conçando o microfone, não é possível. Pois é, porra. Foda-se pra cluna escrevendo o e-mail. Você é machista, você, né? Só porque eu sou mulher. Ah, sim, com certeza. Claro. Foda-se também pra Libertar e Grêmio, que se enfrentam hoje na Libertadores. Jogo de Ida foi 2x0 pro Grêmio, ou seja, é... Foda-se o Grêmio. Sulista? Foda-se. É, sulistas, foda-se. Sulistas, foda-se. Foda-se também pro Fluminense, não que precise de um motivo, mas porque atropelou o Penharol. No Maracanã por 3x1, se classificou, mas é a Sul-Americana. Foda-se a Sul-Americana. Foda-se. Não, imagina se essa porra de ser Fluminense ganha essa merda e ainda vai pra Libertadores. Ganso, campeão da Libertadores, da Sul-Americana, Ganso, campeão de tudo. Nenê, a dupla idosa, a dupla do asilo, o time master. Não, você imagina... Nenê e Ganso. Você imagina, Jula, o soninho que eles não tiram junto, o Ganso e o Nenê? Oh, meu Deus. Vai tirar um cochilo gostoso. A idade somada das duas, eu acho assim, eu sou estudante de engenharia, pra quem não sabe, eu acho assim, pelas minhas contas, 120 anos. Ah, não. O Ganso nem é tão velho assim, pô. Não, apenas 55. O Ganso só é morto mesmo, ele nasceu morto, é nato morto. Não, mas o Ganso, eu já falei já, que o Ganso, o problema dele é que ele é uma propaganda enganosa, porque ele é um pereba que teve um ano bom, só que foi o começo da carreira dele, todo mundo acha que ele é um craque em uma fase. Ele tem muito mais tempo de uma fase do que de ano bom. Mas, Vitor, agora um questionamento. A galera dizia que Ganso seria maior que Neymar. Neymar jogou bola esse ano? Não, e Ganso jogou. Ganso jogou? Jogou. Olha aí, o tempo, só o tempo poderia dizer, o tempo disse. É verdade. Ganso é melhor que Neymar. Essa é a teoria mais sensacional. Enfim, foda-se pro Galol que bateu o Botafogo por 2x0, a vaga ficou com o Atlético Mineiro na Sul-Americana e foda-se pro Corinthians, que pega hoje o Montevideo Wanderers, esse time de esportes aí, no jogo de volta ainda hoje à noite. O jogo de ida foi 2x0, então foda-se, já deu o Corinthians também. Ficou, hein? Não sabia nem que existia esse time. Pois é, ninguém sabe. Acho que nem os torcedores deles foram pegos surpresa. Libertadores. Hoje o assunto de hoje é Libertadores. Vamos falar de Cruzeiro 0, River Plate 0, no jogo de ida 0x0, no agregado 0x0, nos pênaltis 4x2 pro River. Porque pela quarta vez consecutiva o Cruzeiro é eliminado no Mineirão por um time argentino. E nada mais do que esperado, né? Eu já avisei que isso ia acontecer, o Cruzeiro não ia conseguir ir do River. Aliás, o Cruzeiro não ganha mais, né? Não. Então, sabe, tipo, os caras voltaram da Argentina pensando assim, ah, um placar mínimo em casa e a gente passa pelo River. O problema é, eu falei justamente isso, é fazer esse placar mínimo. Mas é, eu concordo. Os caras não conseguem cair de ninguém, cara. Concordo, concordo, mas assim, o 0x0 na Argentina é um bom placar, no papel. É, mas se você jogasse, se você tivesse jogado alguma coisa, né? Não, mas é melhor do que uma derrota, vamos ver, porra. É, óbvio. É, óbvio. É, óbvio. O Cruzeiro perdeu dentro da pequena área, não sei se chegou a ver. A bola desviou no Armani, bateu no travessão, mas, mano, ele tava muito perto do gol. Muito gol perdido. E aí, nos pênaltis, o Henrique e o David perderam. O River foi perfeito. Borré fechou a conta. 4x2 pro River nos pênaltis. E o Fred saiu falando que não se encaixa no time de Mano Menezes, que é muito retranqueiro. Fred no ful, hein? Já tô contando. É, ele já jogou a merda no ventilador e vai sair. Provavelmente sai, né? O Fluminense de volta, é. Pedro vai sair no Fluminense e eles recontratam o Fred. Inclusive, eu acho assim, vocês tão zoando o Cruzeiro, mas eu acho que o Cruzeiro vem forte, vem forte e tá duelando com o Vasco naquela vaguinha, naquele 17º lugar ali, chorado, pra cair pra Série B. E eu tô com medo da gente perder essa vaga, viu, João? E eu não duvido, não, do jeito que o Mano é ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado no Brasileiro. É capaz, empatando todos os jogos da Copa do Brasil e ganhando os turnos. É, não duvido, não. Você sabe que o título da gente é o rebaixamento. Claro. O título do Vascaína, a alegria do Vascaína é saber que vem jogos, ano que vem, vem jogos mais fáceis. Pegar uma ponte preta. Puta que saudade. Eu quero jogar contra a Palmeiras, eu quero jogar contra a Vitória. Eu quero jogar contra o Sampaio Corrêa, que vai subir agora. Boa esporte, imagina, pegar em casa um boa esporte num domingo de manhã, meter logo uns quatro. Por isso que o jogo de sábado é bom pro Vasco, porque é um jogo de Série B. Vasco e CSA é um jogaço de Série B. Já vamos pegar. Jogaço. Antecipando a semifinal, se tiver, né? Enfim. Palmeiras 4, Godói Cruz 0. Todos os gols foram no segundo tempo. Foi 2x2 o primeiro jogo, agregado 6x2. E o Palmeiras respira fundo que classificou. Ficou de fora de passar um vexame, porque seria um vexame cair fora pro Godói Cruz, né? Pelo amor de Deus. Com o time que tem o Palmeiras, aliás, cair fora contra qualquer um, praticamente, é vexame pro Palmeiras. Não fez mais do que sua obrigação, porque time rico, olha, eu não aceito. Eu não aceito o Palmeiras chorando. Já falei pra Dio Nelson, já falei pra Edi. Olha, ah, perdi o jogo. Venha ser vascaíno. É. Venha ser vascaíno pra você reclamar. Fazer o programa troca de torcidas. Troca de torcidas. Uma semana de troca de torcidas e eles já param de chorar. Agora, o juiz deu uma ajudadinha também, né? Você diz no pênalti? Porra, aquilo foi o mais ridículo que eu já vi, cara. Mas não relou na mão do cara? Eu não vi o... Ah, não. Relou, mas o braço do cara tava parado. A bola que veio no braço do cara. É, eu acho que lance de mão até é interpretativo, sei lá. Eu não sei qual é a regra de hoje em dia, porque muda a cada 15 minutos a regra do pênalti. Mas, sei lá, pra mim, bola na mão ali daquele jeito, cara, o zagueiro correu risco pra mim. Pra mim, eu achei normal. Não, eu achei que o Palmeiras ia ganhar, tipo assim, era carta marcada isso aí. O Palmeiras ia passar. Mas o jogo tava difícil, cara, porque era 12 minutos no segundo tempo. Quem olha esse 4x0 e fala, nossa, meu, atropelou. Não, fez 1x0. O pênalti foi 5, 6 minutos no segundo tempo, porque demorou pra caralho pro VAR dar o pênalti. Isso. Aí fez 1x0, aí o time do Godoy Cruz precisou sair pro jogo. Mano, e aí você sai e dá contra-ataque pro Palmeiras, é o sonho do Filipão, né? É, pois é. É só assim que essa jogada. O Borja, inclusive, o Rafael Veiga fez o primeiro gol de pênalti, o Borja fez um gol numa falha absurda do goleiro do Godoy Cruz. Que falha absurda, cara. Aí, ou seja, dos dois gols até agora, um pênalti discutível, um gol de falha, ou seja, o Palmeiras não jogou isso tudo pra 4x0 mesmo. O terceiro gol, sim, foi um belo gol. O Scarpa completou o cruzamento do Dudu, meteu pra dentro 3x0. E o quarto gol do Dudu foi um belo gol, mas assim, Dudu fazendo gols inúteis, né? Quartilheiro dos gols que não importam. 4x0. Fotos. Jogo já classificado. Dudu, pega meu cu. Esse é o meu recado. E o Filipão falando do avião? Do Rio de Janeiro. Ele falou assim, pega aqui. Ele brincou com a queda do avião, ele disse que ia soltar foguetes e morrer sem alguns, da lista dos inscritos do time. Ou seja, um comentário muito fino. Parabéns, Filipão. Parabéns, Filipão. Pela sensatez, pela simpatia, pela tranquilidade. Parabéns, Palmeiras. O Cruzeiro até agora se fodeu, o Riveros. E o Palmeiras conseguiu a classificação. Aí vamos pra quarta-feira. Palmeiras pega quem? Já saiu? Não, ainda não. Eu não sei. Não sorteio. Não sorteio, não. Ah, não? Tem um chaveamentozinho lá. Vitor, o Libertadores, eu não tô acostumada, não. Não conheço, não. Eu esqueci também como funciona já, viu, Júlio? Confesso pra você que... Felizmente esqueci, porque é muito sofrimento o Libertadores também. Não gosto mais de jogar, não. Gosto, não. Eu gosto de jogar Sul-Americana, pra perder e não ir pra Libertadores. O Palmeiras vai pegar o vencedor de Grêmio e libertar. Difícil também, hein? Complicado. Deve pegar o Grêmio. Ziquei o Grêmio nesse momento, hein? Programa gravador do jogo, vamos acompanhar. Vamos ver. Quer dizer, já podemos gravar que vai ser Palmeiras e Libertadores. Palmeiras e Libertadores. É verdade. O River Plate vai pegar o Serro Portenho, a LDU vai pegar o Volta, que nós vamos falar daqui a pouco. Chegamos na quarta-feira. Ou seja, o Inter passou a pica no Nacional. Rodrigo Moledo marcou no primeiro tempo. Guerreiro marcou no último lance do jogo. E o Colorado pega o Flamengo na próxima fase. Inter tá numa puta fase, hein, cara? Vai ser Inter e Flamengo? Isso. Puta que me pariu, hein, cara? Jogão, jogão, jogão. Bora, Inter. É? Não, meu Mengão. Meu Mengão. Ah, meu Mengão. Vai dar Mengão na cabeça. Tá garantido. É campeão, Mengão, pô. 6x0, Mengão. Mengão pra sempre. Hein? Guerreiro contra Flamengo, hein? Que delícia, hein? Puta, que delícia. É verdade. Quem sabe, ele não cheira um pãozinho e não fica de fora também. Vamos ver o que vai acontecer com o Guerreiro. Mas o Guerreiro chegou o 11º gol dele pelo Inter e tá jogando demais, cara. Todos os dias que tem jogo do Inter, tem gol do Guerreiro. É. Garante um já, né? Ele garante um gol, né? É, mano, tá foda, cara. Toda vez que eu vejo vídeo de gol do jogo do Inter, é o Guerreiro. O problema do Guerreiro era o Flamengo. E as drogas. As drogas também. As drogas não é mais um problema, porque ele tá curado, graças a Deus. Aleluia. O Bozo Brasileiro. Guerreiro, parabéns. Enfim, Internacional passou com méritos, mas já tava carta marcada. E como bem disse, o Testou-se semana passada já tava garantido que tinha ganhado do Nacional fora de casa. Enfim, o Boca Juniors pegou o Atlético Paranaense e o Thiago Nunes, treinador do Atlético, falou antes. Nós vamos ganhar lá. Vamos ganhar. Tô te garantindo. Ganhou uma piaba no meio do cu. 2x0 o Boca. No agregado 3x0. Boca tinha feito 1x0 fora de casa. O Atlético deu zero chutes no gol. Gols de Ábila e Sálvio, que pra mim parece que é o nome daquelas plantas que elas vão afaixar. Grande Sálvio. E na bomboneira é difícil pra caralho, né, Zé? Porra. É, não dá, né, cara? Tudo bem que uma vez o Paysandu ganhou lá, né? Sim. Ei, respeito. O próprio Atlético, meu irmão. O time da Grande Bahia. O Paysandu, não é da Norte? É a mesma coisa, amigo. É da periferia da Grande Bahia, entendeu? Marginal da Grande Bahia. É um agregado, é um agregado. É marginal, é isso. Agora, inclusive, vai mudar pro litoral de São Paulo o estado do Paysandu. É uma conurbação de Bahias, assim, que já tá pegando toda a floresta amazônica, ou a Grécia e a Caatinga, assim. Não, é porque você não entendeu. O Nordeste é Paraíba, segundo o nosso grande presidente, e Bahia é a região toda que não é São Paulo e Rio de Janeiro, entendeu? É verdade. Pra cima, entendi. Pra cima do Rio Grande aqui, Minas, pra cima é tudo Bahia. Acho que só Minas é Bahia, por esse... Espírito Santo e Minas é Bahia. Isso, isso aí. É Bahia. Entendi, entendi. Enfim, parabéns pro Boca, foda-se o Atlético Paranaense, já deu o que tinha que dar também em Libertadores, já, Deus me livre. Enfim, Flamengo 2, Emelec 0. Agora sim, Maracanã lotado, 67.664 pessoas no Maraca, Tite no estádio. Primeiro jogo tinha sido 2x0 pro Emelec, 2x2 no agregado. E aí fomos para os pênaltis e foi 4x2 pro Flamengo. Meu bem, eu o classifico, com tranquilidade. Mas vamos começar a falar do jogo, que pênalti mandrá aqui no Rafinha, hein? É, também, né? Foi meio discutível também, né, cara? Pra mim ainda nem discutível, Zé. É, eu não sei, né? Pra mim, mal marcado, absurdo o pênalti. Pra mim, com um VAR, um pênalti desse, Zé, não foi nada, cara. Nada. É, eles trombaram, sei lá, né? Não, cara, o cara tá disputando a bola ali. Eu, cara, zero de pênalti ali pra mim. O próprio nosso querido Mauro César Pereira, grande defensor, Mauro Sérgio, aliás. Mauro Sérgio também. Flamengo. Cara, ele mesmo admitiu ali no Twitter dele que foi um pênalti mal marcado pro Flamengo, etc. Mas, apesar de tudo, o Flamengo tava realmente pressionando muito no começo do jogo. Teve o pênalti, o Flamengo não tem nada a ver com isso. Fez o gol, o Gabigol bateu, fez 1x0. Vacilo da saga do Emelec, o Bruno Henrique roubou. Que jogador, Bruno Henrique, cara? Disparou pra linha de fundo, cruzou. Furada do atacante do Flamengo, que eu não lembro quem era. Aí o Gabigol pegou, aproveitou, meteu o segundo, logo com 20 minutos de jogo, o Flamengo já tinha recuperado a vantagem. E o que está acontecendo com o Barbosinha, hein, cara? O Barbosinha jogou demais. Eu achei lindo. Eu achei lindo, porque eu odeio esse cara. E quanto mais eu odeio ele, mais ele joga bem. É filho da puta. Esse cara, provavelmente, se marcar, ele vai terminar esse ano com artilheiro do Brasileiro da Libertadores, talvez, entendeu? Pois é, tem muito gol. Ele já foi artilheiro ano passado da Copa do Brasil e do Brasileirão. É, ele tá fora, tem muito gol. É, no final do ano, o que vai acontecer? A Inter de Milão vai levar ele de volta, né, cara? Vai ter que dar mais uma chance pra ele. Aí ele vai jogar nada. É, é estranho isso, né? Porque, assim, lá acusavam ele de fazer corpo mole, o caralho. Meu, eu não vejo ele fazendo corpo mole, cara. Como é que tá, Zé? Se eu sou a Inter, eu vendo ele. Aproveito que ele tá valorizando e eu vejo. É, provavelmente deve aparecer alguma proposta por ele. Mas o problema é que a Inter pagou 30 milhões de euros, né? Não, mas recupera o prejuízo. Porque eu duvido que o Gabriel queira voltar pra Inter. Ele não vai querer. É, também acho difícil. Mas eu acho difícil alguém pagar 30 milhões de euros. Não sei, vamos ver. Não, mas aí recupera um pouco do prejuízo, pelo menos. Porque agora ele vai valorizar, pô. Isso aí. E, assim, tá jogando bem mesmo. Pra mim, é o melhor jogador do Flamengo disparado. Rafinha jogando bem também. Mas ele tá jogando muito, cara. Então, de verdade, o Gabigol, olha, está calando minha boca. Espero que ele continue calando minha boca. É que você... Com isso, eu quero dizer. Estou zicando ele agora, espero que ele pare de jogar. Não, mas no caso dele, ele sofreu da zica reversa, né? Porque você falou que ele era um merda, falou que ele era um merda, falou que ele era um merda e começou a jogar bem. Eu atestei o óbvio. É isso. Porque ele realmente era um merda. Agora o Gabigol tá jogando, né? É, a zica reversa. Agora você tem que elogiar bem muito. Inclusive, Jula, o Gabigol tem que me agradecer. Me agradecer, porque eu motivei ele a fazer isso. Você começou a elogiar ele e já se contundiu, você viu? Claro, graças a Deus. É assim que funciona. Quando você tava falando, a zica reversa, agora a zica original. Cara, mas no segundo tempo, o Flamengo cansou, Zé. O Emelec cresceu, levou perigo. Levou perigo mesmo, real. Temi pelos meus amigos flamenguistas. Na verdade, torci um pouco contra, mas temi e levou perigo, mas nada demais. É isso aí. O Emelec ficou no 2x0. O Tuller, ainda é belo nome de jogador, hein, Jula? O Tuller, zagueiro do Flamengo. Não parece nome. É, não parece nome. Nome de caminhonete. Eu ia falar que parece nome de fã. É, exato. Automóvel grande, né? Isso. Enfim, perdeu um gol embaixo da trave, praticamente. Feito. Vocês viram o gol que o Tuller perdeu? Não. Não. Mas, Vitor, eu queria homenagear Luiz Gervasio. No momento, fazendo uma piada maravilhosa. Pode fazer. Que se preparem. Tuller é maravilhoso. Se preparou? Se preparou? Tá preparado? Aham. Esse atacante da Emelec é uma Emeleca. Ah, sim. Obrigada. Ô, Júlia, custou... Beijo, Luiz Gervasio. Sou muito fã do seu. Deixa eu explicar pra você como é. É, então. Deixa eu explicar pra Júlia que, assim, você não pode preparar, entendeu? Você preparou muito. Ah. Então corta a edição. O Luiz solta. Ele só solta, entendeu? Tipo, não, a gente... Você tá aprendendo. Você tá aprendendo. A edição vai mostrar que você tá aprendendo. Isso é mansplaining, Zé. Você para com isso. Aqui, esse podcast... Não, Vitor. Vitor, Vitor. Lacração demais. Oi. Isso não é mansplaining. Deixa eu te explicar o que é mansplaining. Muito bom. Enfim, fomos para os pênaltis. Nos pênaltis, Diego Alves brilhou. Pegou o pênalti batido pelo arroio. Finalmente, o pegador de pênalti pegou um pênalti importante. O Arrascaeta... Um cabelo medíocre. Bateu mal demais. Bateu mal demais. O cabelo ridículo. O cabelo do Diego Elves tá cada vez mais ridículo. O Arrascaeta... Parece que tem um triângulo no canto, assim. O Renê, o Rafinha e o Bruno Henrique fizeram os gols do Flamengo nos pênaltis. E sem o Diego fica fácil, né? Sem o Diego pra pipocar nos pênaltis. Quero dizer que o Flamengo jogou muito, assim, no easy ali. Tinha que ter botado o Diego sem perna pra bater o pênalti. Acho que aí, pelo menos, era emocionante. Mas aí... Eu acho que, realmente, perdeu a emoção do jogo. É. Eu acho que o flamenguista, olhando uma disputa de pênalti, não tem nem o que assistir. Já sabe que vai errar. Chato. Chato. É verdade. Sem dúvida. Chato. Chato. A emoção é saber como é que o Diego vai perder o pênalti. Se ele vai isolar. Se ele vai tocar... Se ele vai dar uma cavadinha. Se ele vai tentar dar de letra o pênalti. Tava comentando ontem, Jula, com o Douglas. O Maidana, aliás, no aniversário do Douglas. Ontem nós fomos comer uns quitutes ali pra comemorar os 39 anos do Doug Lira. E aí a gente foi lá num botequinho. Futebol sul-americano, quando a gente tem que torcer pra esse tipo de coisa. Porque não tem mais graça o futebol sul-americano. Se o Diego não tá em campo, se os grandes pipoquias não estão em campo, a gente não quer mais assistir. Porque o resto é tudo jogo normal, jogo chato. Mas, enfim. Achei estranho, Zé, porque eu não vi o Mister agradecendo no final. Acho que ele tem ouvido a gente. Tá ficando meio envergonhado de levar o time pro meio da galera. Ele tava com sufoco desgraçado. Você viu na cadeia que ele tava muito preocupado. Claro, né, pô. Acabou de chegar. Imagina. Já ia sentar numa trozoba boliviana. Imagina. Entrar meia braça no cu do velho e ele ia ficar desesperado. Pois é, não, pô. A torcida do Flamengo, inclusive, comemorou como se fosse o título da Olimpíada. Mas foi. Do para-americano. Mas pro Flamengo, passar das oitavas pro Flamengo é título, pô. Sabe que eu vou falar uma frase aqui? Espero que o flamenguista não se ofenda com isso, tá? Ou se se ofender também, pega no meu pau, tranquilidade. Flamenguista, ela é pra ter sentimento, menino. Você tem que se considerar com sentimento de flamenguista. É, mas olha só, Jula. Pra um time que se acostumou a ver chames internacionais nos últimos anos, faz sentido a torcida. Não, eu não tô falando isso pra menosprezar, tô falando sério. O Flamengo vem passando por anos após anos de vexames, cara, internacionais. Pois é. De ser eliminado por times desse calibre que nem o Emelec. Então, certamente, tá aí. Ano passado foi o Vinícius Júnior que ele usou aquele óculos meio escuro, meio quebrado. Esse ano o Gabigol pegou o mesmo óculos, vocês viram? Não vi. Pra comemorar? Muito bom, é. Muito bom. Mas achei massa. Achei que, tipo, vale a pena a empolgação da torcida. Acho que o torcedor tem que se empolgar mesmo. Assim, torcedor gritando é campeão no Twitter aí, vergonhoso mesmo. Mas todo o resto, você comemorar com a intensidade de um título, vale a pena. Porque é Libertadores, porra. Não, e detalhe é que desse lado aqui, ó, passando o Grêmio aí, que é o mais provável, a gente vai ter quatro times brasileiros disputando uma vaga na final, né? E pra mim, qualquer um que chegar na final aí, puta, cara, tem condições. Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Inter. É, o Flamengo pegaria o Palmeiras nas quartas, né, se os dois classificarem. Não, na semi, na semi. Na semi, isso, na semi, perdão. É, Flamengo e Inter, Palmeiras e Grêmio nas quartas. E aí, quem passar aí... Inclusive, o chaveamento permite um Bokeh River numa semi e um Grêmio e Inter na outra, cara. Puh, até mesmo, hein? Aí vai ter uma faixa de sangue de Porto Alegre até Buenos Aires, assim, né? Se tiver uma semi-final com o Bokeh River e a outra Grêmio e Inter. Aí eu concordo fazer uma final única, tipo, em Madrid. Porque vai dar merda mesmo. Marte. Com certeza vai dar merda. Na Sibéria, que é bem longe. Sibéria, Antártida. Tem que fazer assim, Flamengo. Uma quadra, seu site, aqui em São Paulo, sem ninguém saber. Bota os caras pra jogar no seu site, pronto, resolve. Enfim, é... Bela vitória do Flamengo, bela virada. Tinha só falado aqui no programa passado que 2x0 fora não é nada perdido, porque o time do Flamengo é muito bom e se provou. Ainda com o pênalti mandracasso, merecida a vitória do Flamengo. É um melhor time, merece estar ali. E pra mim, ponto final. Estamos nas quartas aí, meu mengão. Isso aí. Campeão já. Chegamos agora, Jula, pra aquele bloco gostoso. Sabe que bloco é esse, Jula? Você que nos acompanha há tanto tempo, inclusive, sai banindo ouvintes daqui com muito pouco motivo. É só rapidinho. Olha só, maravilhoso. Aí, ó. Primeira rapidinha de hoje, São Paulo procura parceiros pra contratar Daniel Alves em projeto da Copa 2022. Olha aí. Maragem. Jogar no Brasil permitiria que ele mantivesse o ritmo até a Copa, então o São Paulo tá postando isso. Ah, como se jogar na Europa não permitisse que ele mantivesse o ritmo. Não, mas quer dizer que talvez ele fosse pra um time pra ser banco, sei lá. Isso que o São Paulo quer dizer. Aqui ele vai ser titular absoluto. Aqui ele vai ser dono do time. Pra mim, aqui ele é camisa 10 e meio campo armador do São Paulo. Não vai nem jogar de lateral. É isso que eu ia falar. Ele vai gastar ele na lateral, você é louco, mano. Lembra quando o Zé Roberto voltou pro Santos, que ele voltou de 10 e meio armador? É isso. É exatamente isso. É isso. Jogador do calibre dele. Pra mim, aqui, se ele voltar pro Brasil, é pra deitar. O Júnior no Flamengo, no final da carreira, jogando de meio armador. Ele jogou 10, né? É verdade. É assim, Fih. Você tem que pegar esses laterais que é acima da média e jogar de meio armador, cara. Pikachu já fez isso bem cedo. Isso aí. Antes mesmo de ser acima da média. Exato. Antes de ser acima da média, o Pikachu já tava jogando de armador pra acostumar que quando ele fosse, um dia ele viria a ser acima da média, ele já tá acostumado. Eu acho que o São Paulo tá procurando essa contratação porque eles dão a mesa. Eles estão vendo que o Vasco não vai liberar. Então, eles já estão querendo procurar um reforço com um nível menorzinho. Um pouco menor, é verdade. Um pouco abaixo. Um pouco menor, mas que possa suprir a necessidade de São Paulo. Que ousadia do São Paulo, hein? Porque a segunda opção, o Daniel Alves, é o Juanfran, do Atlético de Madrid. Verdade. Que vai virar reserva lá, né? Vai, então vai. Mano, o que o São Paulo quer? Mas, sei lá, eu acho que o São Paulo tá tentando tirar um certo atraso aí, né? Ver o Palmeiras contratando o Flamengo. Tentar dar uma cartada dessa, quem sabe? Pode ser, e assim, depois do derroste no Boca, eu não duvido de mais nada. Mestre no Vasco. Mestre no Vasco, não, não. Cristiano, por favor. Mestre, não. De vomitar no Vasco, já basta eu e a torcida. Enfim, o negócio seria difícil com o Daniel Alves, porque o lateral teria mais de 15 ofertas já. Enfim, vamos... Eu confesso que eu tô torcendo pro Dani vir pro São Paulo. Seria legal ele jogando no Brasil, cara. Eu gostaria de mim. Mas vocês não acham que se vier uma maleta de dinheiro, aquela recheada da China, ele não tenta, não? Eu acho que não. Dinheiro não é problema pro Daniel Alves, hein? Eu acho que... Ele é humilde. É, mas faz tempo que não é problema pra ele. Eu acho que, de verdade, o que o Dani quer mais jogar mais uma Copa do que isso. Porque a Copa de 2014, ele já perdeu o lugar pro Maicon, ele não convenceu. A Copa de 2018, ele tava machucado. Ou seja, ele deve querer jogar uma Copa, assim. Então, apesar de ser um absurdo, se ele vier pro Brasil, ele consegue. E tem mais. Se ele for pra China, morreu, né? É difícil. Morrer, não. Nota do editor aqui, hein? Tava editando. Aqui saiu a notícia que o Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo. E o São Paulo quer me fuder, né, São Paulo? Acabamos de gravar, porra. Espero até amanhã pra anunciar o cara. De qualquer forma, muito foda a contratação, né, gente? Puta que pariu. Baita contratação. Baita atrativo. Pro Campeonato Brasileiro. Tô ansioso pra ver um jogo de São Paulo no estádio aqui em São Paulo, só pra ver o Daniel Alves. Eu sou fã do cara. O cara é bom demais. Puta que pariu. Bela contratação, São Paulo. O Tite continua olhando, né, cara? Parou, parou. Parou, agora parou. Agora parou, né? Depois da Copa, parou. Graças a Deus, porque eu sou a pessoa que sou mais contra a Renata Augusto na seleção. Todo mundo sabe. A história de Jô. Todo mundo sabe. Eu odeio esse homem. Jô, lá. Eu odeio. Toda a confotação. Melhor meia que o Brasil teve nos últimos anos, Jô. O que é isso aí? Vitor. Depois de água, o cachorro, né? Olha, é... Você não brinca com assuntos sérios. Não brinca com assuntos sérios. É uma verdade, Jô. Infelizmente, o Renato Augusto é um dos grandes meias que jogaram pela seleção brasileira nos últimos cinco anos. Doa a quem doer. Jogou demais com o Tite. É verdade. A Ponte tá doendo muito comigo. Eu não gosto, não. Segunda, rapidinha. A caminho do Santos. Parar, se despede do Flamengo. Pude realizar esse sonho. Esse sonho de deixar o torcedor do Flamengo estar... Olha que momento. Que momento é esse? Por isso que o Flamengo tá ganhando as coisas. Agora o Parar foi embora. Agora, coitado de quem for contratar. Por isso que eu fiz a piada mais cedo, que pouca gente pegou, que o Parar ia se deslocar do Nordeste e ia se alocar no Litoral Paulista. Porque pouca gente pegou, porque ele tá indo pro Santos. Olha aí, Zé. É isso aí. O Moro tá agente. O Moro, ele é... Ô, Jula, presta atenção aqui. Aqui é Thiago Ventura. Tô fazendo a pose de quebrado aqui. Tô abaixado. Eu queria entender isso aí. Porque, por exemplo, assim, claramente o Sampaoli não confiava nos laterais do Santos. Mandou o Daniel Guedes embora. O Matheus Ribeiro não joga nem por uma caralha. E até o Vitor Ferraz, que é o capitão do time, ele de vez em quando põe no banco e joga com três zagueiros. Ou seja, ele sente que precisa de um lateral direito. Qual que é a solução? O reserva do reserva do René. Do René não, do... Do Rodinei. É, a solução pra lateral direito do Santos é o reserva do Rodinei. Agora, se... Ele perdeu... O Pará perdeu pro Rodinei, gente. Meu Deus. Pará é solução? Pará é solução, Zé? Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que Pará é problema. É, lógico que é problema, cara. Eu queria entender isso aí. Eu queria entender o que é que passa na cabeça desse povo, cara. Vem de graça, né? Pelo menos, dizem que ele é gente boa, né? Vai fazer galera rir. Vai fazer um churrasco bem. Porra, é igual o Hulk, meu. Deve embaralhar o pandeiro, vai cantar uma música, cantar um samba. Deve embaralhar pra galera, ô Jula. Puta, a galera jogando pôquer, ele fica embaralhando. Ele nem participa do jogo, ele só embaralha. É, ele não tem condições. Não tem a menor condição. Agora, ele vai fazer o papel no Santos que Felipe Baixos faz no Vasco. Que é cantar e animar com a torcida. É o reserva ruim legal. É o reserva ruim legal. É o reserva simpático. Que anima a galera. Que faz com a gente não falou. Mas jogar ele não joga. Uma coisa que aproveitando, nós estamos falando do Pará aqui. Uma coisa que a gente não falou do Mister é que semana passada, tava todo mundo falando não, porque o Rafinha só jogou na ponta e tal. O Flamengo ganhou com ele jogando aonde, Zé, me explica. É, no lugar que ele tinha que jogar sempre, né? E foi a melhor partida dele, né? Foi a melhor partida dele. Jogou demais, jogou demais, jogou demais. Não, o problema, a gente já falou isso. O problema é você gastar ele lá na frente e ainda ter o Rodinei no time titular. Exato, exato. Se tivesse dois Rafinha, beleza. Mas só tem um. É, entendeu? Se tivesse um jogador mais ou menos pra jogar de lateral direito, beleza. Bota o Rafinha no cu, mas o Rodinei é a solução. Vai tomar no cu, né, cara? O Rafinha, Zé, parar no Santos, torcedor do Santos, diga, para, 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 para. Terceira rapidinha, cala a boca. Terceira rapidinha, Mauro Sérgio é chamado de Mauro César, fica puto e desconta no Cruzeiro, ou algo assim. Mauro César Pereira, lá da SPN, foi chamado por um torcedor de Mauro Sérgio. Ficou putasso e falou, primeiro você decora o nome dos caras que você tem que falar e depois ainda, vergonha é perder 15 jogos seguidos, é tomar no cu, é isso aí. Falou, enfim, deu uma humilhada no Cruzeiro e pior que o Mauro Sérgio está coberto de razão. Eu estou falando que não era desrelevante não, mas eu ia dizer que ele está certo e eu queria falar que eu estou impressionada que alguém consegue se comunicar com o Mauro César ainda, porque eu pensava que ele tinha bloqueado o Twitter inteiro. É verdade, é verdade. Não, mas o rapaz mandou um vídeo para a SPN, não foi direto para ele, senão... Ele não consegue bloquear? Ele ainda não tem esse poder, ele não está dirigindo o programa ainda. Mas cara, o rapaz está todo uma zoada com ele, pergunta para o Mário Sérgio aí o que é melhor, empatar com o River ou perder para o MLX 2x0? E o resultado mostrou que o Flamengo ainda pode, de qualquer forma, o Flamengo passou e o Cruzeiro se fodeu. 16 jogos agora e contando, 16 jogos e uma vitória. Pois é, e assim, o Mauro Sérgio está coberto de razão, não só por causa disso, mas porque o torcedor do Cruzeiro perdeu a linha e o carretel da obviedade, da noção, cara. Que porra é essa? O torcedor do Cruzeiro, como defender o Cruzeiro, cara? Impossível. O Cruzeiro saiu no Fantástico falando que a diretoria do Cruzeiro só tem filha da puta. O Cruzeiro não ganhou um jogo nos últimos 16 jogos. E aí o cara me vai e quer tirar uma onda. Ah, não é melhor empatar com o River fora do que perder pelo Meleque fora? Melhor é ficar em casa e não mandar uma bosta dessa, caralho. Puta que pariu, é impossível. Eu, Jula, dentro da minha pequenez do Vasco da Gama, que eu estou reconhecendo que o time passa por uma fase difícil nos últimos 15 anos, eu reconheço que é difícil, é difícil. Eu não posso contar vantagem contra ninguém. Agora, o torcedor cruzeirense, acho que ele está na época de Alex, acho que ele está na época de Palinha, dos grandes craques do Cruzeiro. Então vai tomar no cu, cara. Se põe no seu lugar. Você, torcedor do Cruzeiro, saiba, você passa por um momento vergonhoso. Ganhou a Copa do Brasil ano passado? Ganhou. Agradeça a Deus por isso, porque esse ano está duro, cara. Porra, é simples, velho. É, vai esperar o quê? Não, e aí vai rebaixar no Brasileiro e ainda vai ter uma desculpa. Não, é. É, mas só avançamos na Copa do Brasil, o time é bem organizado. Mano, não tem mal o que falar, cara. Pois é, não, é vergonhoso. É a síndrome de quem come sardinha, arrota caviar. É, julguei isso aí. Exatamente. Cara, é justamente como você falou, Vitor. Eu, como vascaína, eu não posso contar vantagem com ninguém. É isso, é isso. Eu tenho que torcer. Eu não posso nem zoar. Só posso torcer. Depois que ganhou, você zoa. Por que você tenta zoar antes, você toma no cu, que o Vasco vai entregar um gol no final. Então você terminou o jogo, você zoa. E pronto, aproveita aqueles três dias até o jogo de quarta que vai tomar a sacola. É isso? Agora, o Cruzeiro, cara, pra passar num momento parecido, tem que se adequar ao momento, cara. Porra, vai se fuder. É muita falta de noção, cara. Você lembra três anos atrás? Desculpa, você lembra três anos atrás que o Inter entrou numa dessa e não recuperou mais e foi pra Série B? Pois é. E é o Inter, cara, que é um time com uma estrutura fodida. Campeão de tudo, puta história do caralho. Entrou numa maré ali que não ganhava de ninguém, chamou até Celso Rote, Argel, foi pra segunda divisão. Cruzeiro que não toma atento, não. É o mesmo caminho, cara, porra. Mas eu acho que, diferente da gente, Vitor, o Cruzeiro recentemente ganhou o título, né? É. Eu acho que eles ainda estão vivendo naquele mundinho de que era bicampeão do Brasileiro, era a Copa do Brasil. Filho, se contente que agora é estadual. Essa é a vida do Vascaíno que tá chegando na sua porta, Cruzeiro. Me perdoe. Mas o tempo chega, a hora chega. Pode até recuperar, pode até ser campeão da Copa do Brasil. A questão não é essa, a questão é, cara, o momento atual são 16 jogos, uma vitória. Fica quieto, mano, pro seu bem. Fica quieto, irmão. Espera a maré voltar a subir, aí você tenta dar uma zoada. Mas, mano, tá uma merda, cara. Porra, porra, tá atrás do Vasco no Brasileiro. Vai se fuder. Isso é um sinal mesmo, hein? É, é uma vergonha. Chegamos ao fim das rapidinhas de hoje, Zezé e Julinha. E vamos agora pro próximo bloco, aí pro bolão, tranquilidade. Vai, 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 galera. Chegou o seu fim pra mais um bolão campeão, meu povo. E aí, turma, beleza? Beleza. E aí, Jula, tranquilidade? Tranquilidade. Alegria, ousadia e firme na nuca. Ô, Tessou, você não vai dar... Dê as boas-vindas decentemente pra nossa convidada aqui, rapaz. Parece que, tipo, a pessoa tá aqui o tempo todo, não é assim. Dê a boa... Boa-vinda, Júlia. Obrigada. Eu achei... Eu achei espontâneo. É, foi assim. Eu também. Foi, foi. Ele simplesmente reproduziu uma frase. Meu sorriso distúrbio. Enfim, já. Semana passada, o Maidana fez dois pontos, o Vidani fez três pontos, o Zezé Ferreira fez quatro pontos e o Pepe fez sete pontos. Andou bem, exato, o Pepe. Ele acertou o Palmeiras, né? Palmeiras e Boca. Palmeiras e Boca, exato. É, andou bem. Andou bem. Então, o ranking dessa semana tem Luiz e Dudu empatados no décimo lugar com zero pontos. Bulé é o nono com um ponto. Malfátio caiu pro oitavo lugar com três pontos, porque o Pepe subiu pra sétimo com nove pontos. Doug Lira é o sexto com quinze, Pei deu quinto com vinte, Bernardo é a quarta com vinte e dois. O Vidani ainda é o terceiro com trinta e nove. O Maidana é o segundo com quarenta e um, que ele caiu pra dar lugar ao Zezé Ferreira, o novo líder, com quarenta e dois. Olha que disputa, hein, cara? Três pontos separam os três primeiros colocados. Isso aí, hoje o Maidana não grava. Vamos que vamos, Zezé. Vamos recuperar a minha prata, é hoje. É isso aí, é hoje o Vasco caindo comemorando o vice. E que eu vou pro Jogo de Quarta. A gente não tem início, mas... É verdade. Quem era que viesse, Zezula? Saudade do Maidana de Prata, subiram o pódio. Na Guanabara, não ganhamos, Zezé. Temos título esse ano, pô. Na Guanabara, né? É, segura. Nem o Real Madrid tem esse título. É verdade, é verdade. Mas com o Papai Luxemburgo, eu tô feliz com o Vasco. Tô tranquilo. De verdade, tô feliz. O Vasco já tá bom demais, tá poupa. Ele tá indo bem mesmo, né, cara? Pior que ele tá indo bem mesmo. Mano, assim, de verdade, dentro do que o Vasco pode fazer, o luxo tá fazendo bem. É isso. Tá mesmo, cara. Ele tá tendo a ficar no chão, tá tendo a transparência. Eu também, que achei que ia ser uma merda. Achei que ia ser o fim. Estou pagando a língua. Mas ele tá... Ele não tá querendo ser dono da porra toda, entendeu? Ele tá sendo totalmente transparente. Ele tá sendo nada luxo, cara. Nada luxo. Exato. Então, eu acho que ele ficou um tempo fora... Esse é o segredo. É. Eu acho que ele ficou um tempo fora e percebeu que aquele modelão técnico usando os 90 não ia servir mais se ele quisesse se manter no mercado. Baixou a bola... Não, Zé. É simples. Ele percebeu. Cara, eu não funciono mais. Eu vou fazer todo o oposto do que eu faria normalmente. Tá dando certo. É isso. É o que você falou. O fato dele ser transparente é legal, né? Ele explica cada substituição, cada jogador que entra, que sai. Isso, assim, até pro time é da hora, né, cara? A hora que dá pra ver através dele, os órgãos dele. Ser transparente é bom demais. Enfim... O primeiro jogo da semana é Fluminense contra Internacional no sábado, dia 3 de agosto, no Maracanã, às 7 da noite. Vai, Zé. Maracanã, às 7 da noite, Internacional, 1x0 Fluminense. Júlia! É Fluminense? Isso. Eu confesso que eu não escutei, porque a minha internet caiu. Fluminense Internacional. Fluminense Internacional, 2x0 Inter. Vai, Vitor. Vai ser 1x0 pro Inter. Fluminense tá também uma sequência desgraçada, cara. Desgraçada. Tá desgraçada. E tem que afundar mais. O Vascão depende disso, tranquilo, né? Vai, o segundo jogo é Corinthians e Palmeiras. No domingo, dia 4 de agosto, na Arena Corinthians, às 7 da noite. Vai, Vitor. Cara, 1x0 Corinthians. Vai, Zé. Eu ia de 1x0 Corinthians, mas não vou apostar igual, não. Eu vou mandar um 2x1 Corinthians. Vai, Júlia. 1x1. Olha, belo palpite. Eu tava em dúvida entre 1x1 e 1x0, viu? Porque eu acho que o Palmeiras tá numa fase meio merda também. Então, empatou com o Vasco, né? O terceiro jogo é Atlético Mineiro contra Cruzeiro. No domingo, dia 4 de agosto, na Independência, às 7 da noite. Vai, Zé. Clássico de Minas? Clássico de Minas. Não tem, né? Na verdade. É. Com esse Cruzeirão nessa fase incrível. Mando do Atlético. Jogo na Independência. Eu vou botar um 2x0 Atlético aqui. Boa. Vai, Júlia. 3x1 Galol. Vai, Vitori. 4x0 Galol. 3x1, né? Nem todos os gols de jogo. 4x0. Vai, Júlia. Eita, gostei da piada, hein, Júlia. Viu? Para agora, mudou o Luiz mesmo. Tô aprendendo, tô aprendendo. O quarto jogo é Grêmio contra a Chapecoense. Na segunda-feira, dia 5 de agosto, na Arena do Grêmio, às 8 da noite. Vai, Júlia. 2x0. Vai, Vitori. 1x1. O Grêmio tá uma bosta também. Não bota fé nesse Grêmio, não. Mas é. Eu vou de 1x0 pro Grêmio aí, contra a Chapezinha. Nossa, eu vi o jogo do Grêmio contra o CSA. Foi triste demais, cara. É. 1x0. 1x0 ainda tá bom, porque a Chape tá muito ruim esse ano, cara. Infelizmente. Tô ligado, mas o Grêmio, puta, tá, olha, tá triste. Cara, não dá pra reconhecer o time do Grêmio, cara, nesse ano. Não dá pra, é outra coisa. Vai ser o jogo ruim da rodada. Aquele jogo que o olho sangra. É horrível. Pior que Vasco e o CSA, que olha, é um belo candidato. É verdade, hein. É outro, belíssimo jogo. Ô, e assim, sorte do Vasco, que tem muito time ruim nesse campeonato, né? É impressionante, né? Cara, sorte do Vasco, sorte do Cruzeiro, sorte do Fortaleza. Ei, mas eu falava isso ano passado, todo mundo dizia isso e o Vasco perigou, hein. Perigou. Perigou. É porque o Vasco é um doce time ruim, né? Esse é... Tem muitos, né, dentre os quais o Vasco tá sempre lá. Então é isso aí, gente. Obrigado, valeu, beijo, queijo, valeu, bolão, acabou. Tchau. Tchau. Chegamos então, meus queridos amigos do Peladranete, pra aquele momento maravilhoso. Que horas são agora, meus queridos ouvintes? É hora das cartinhas. Sim, cartinhas bonitinhas da batatinha. Recados rápidos, redes sociais, pedi pra você curtir a página do Facebook, seguir perfis no Twitter e no Instagram, entrar nos grupos de Facebook e Telegram e seguir o canal no Twitch, twitch.tv barra de onvidiones. Todos os links pras redes sociais que eu acabei de citar estão no nosso post, no nosso site oficial peladranete.com.br. Dá uma chegadinha lá e dá as curtidas pra nós, tá bom? Valeu. Próximo recado aqui é The Magic Box. Pau! Nossa loja de canecas personalizadas, onde vendemos os dois modelos de caneca do Peladranete que temos atualmente. TheMagicBox.com.br. Tem link no post com a foto das canecas. O primeiro modelo é a caneca de café de 500, não. A caneca de café, quarto do header, feita pelo Doug Lira, com todo mundo na barreira lá, muito bonito, muito elegante, muito legal. O segundo modelo é a caneca de chopper de 500ml de vidro com o brasão do Peladinho estampado. Gostou? TheMagicBox.com.br. Vai lá e compre as suas canecas personalizadas oficiais do Peladranete. Então vamos falar aqui de financiamento coletivo. Vamos falar aqui então o próximo recado é falar que estamos em duas plataformas de financiamento coletivo. A primeira delas é o Padrim, a segunda é o PicPay. Padrim.com.br. Peladranete. PicPay.me. Peladranete tem link no post pra qualquer uma das plataformas pra te facilitar a vida na hora de contribuir com a gente. Queria dizer que hoje é dia 1º de agosto de 2019, então logo mais vou fazer aquela transparência, aquela prestação de contas pra descobrirmos, na verdade, quais metas batemos neste mês de julho pra garantir os conteúdos neste mês de agosto, tá bom? Mas o financiamento coletivo é a forma que você tem, meu querido ouvinte, de ajudar o Peladranete financeiramente com a partir do valor mínimo de R$1. Isso mesmo, com R$1 você já pode nos ajudar a bater nossas metas e recompensas. Na verdade, receber recompensas individuais que vão desde ter o seu nome em todos os posts durante os programas que saírem, na verdade, desculpa, em todos os posts de programas que saírem durante o mês em que você colaborar. Na verdade, a colaboração é retroativa, então você que colaborou em julho vai receber as recompensas em agosto. Então vai desde garantir o seu nome nos posts dos programas, o seu nome nos vídeos que a gente produz, o direito de mandar um comentrocha gravado pra gente, ou até mesmo a participação imediata em um programa, em um Peladranete, na sessão de cartinhas gravando aqui comigo, ou mesmo num gameplay, se você preferir. Somando o montante total arrecadado por todo mundo, a gente acaba batendo metas coletivas também, que são pra garantir a produção de conteúdo que garantem desde a periodicidade que o Peladinha saia semanalmente sem problema nenhum, até garantir conteúdo extra, como por exemplo, ter suas tirinhas show, os vídeos que a gente produz, e mesmo o intervalo extra, no caso, o programa passado 397 foi um intervalo extra, concebido graças ao dinheiro arrecadado no Padrinho e no PicPay. Valeu? E como disse agora há pouco, o primeiro programa do mês, temos que ter essa prestação de contas pra descobrirmos como fomos em julho e o que produziremos aqui em agosto. Vale dizer que hoje é 1º de agosto e a gente tirou o relatório hoje, ou seja, se você paga o boleto e ele compensa agora, dia 2, dia 3, dia 4, é capaz de o seu nome não estar nessa lista, eu vou revisar a lista pra semana que vem, peço perdão, mas em meses que são assim, né, que são 1º, dia 1º, logo, não tem muito o que fazer, tem que ser assim mesmo, tá? Peço perdão. O nome do post ainda dá pra corrigir, o problema é o nome do MP3, mas se você não tiver saído nessa lista e merecesse, no programa que vem eu dou um destaque pra você, tá bom? Peço perdão, mas é a maneira como funciona. Em relação ao último mês de arrecadação, a gente tinha R$ 2.062,99 arrecadados em 318 colaboradores e hoje temos R$ 2.008,88 em 313 colaboradores, ou seja, caímos R$ 54,11 e 5 colaboradores. Eu quero agradecer a todo mundo que colaborou porque, apesar disso, batemos todas as metas, ou seja, neste mês tem intervalo extra, neste mês tem Pelada 400, esse é um mês colaborativo, é um mês comemorativo pro Peladranet e conto com vocês, com a presença de todos vocês, inclusive no aniversário do Testosta, mas principalmente baixando o Peladinha 400 e me dando feedback pra dizer o que vocês acharam, valeu? Muito obrigado a todos que colaboraram, estou feliz com os números, mas quero mais, quero lembrar que nosso recorde de arrecadação é R$ 2.263,05 e 319 colaboradores, ou seja, estamos a 6 colaboradores do recorde, vale a pena você ajudar com R$ 1,00 se você desistiu no mês passado, volte a colaborar com a gente porque quero bater esse recorde, tá? Em relação ao número monetário, são ali R$ 255,00 que a gente tem ali de diferença pro recorde e vale a pena também você investir um pouco mais se você puder pra colaborar pra gente bater esse número também, valeu? Um beijo, um queijo, muito obrigado a todos que colaboraram no Peladranet neste mês de julho. Por fim, este é o bloco das cartinhas e nós teríamos que ler aqui cartinhas de todo mundo que enviou para o endereço podcast.peladranet.com.br, mas no programa de hoje não leremos cartinhas, não leremos cartinhas por um motivo muito simples, acabou de sair o intervalo, deixa a galera mandar mais cartinhas, vamos deixar acumular um pouquinho, no programa que vem a gente lê mais cartinhas e vale o lembrete, o programa que vem é o 399, depois dele o grande especial Peladranet 400, daqui duas semanas, olha como passou rápido o cara, daqui duas semanas Peladranet 400, especial com melhores momentos dos programas 301 ao 399, tá bom? Um beijo, espero que você goste, aniversário do Testosta será no fim de semana do dia 24 de agosto, marque essa data, estaremos juntos como já dissemos no programa atual, valeu? Um beijo, um queijo, fique com Deus e até o próximo bloco porque daqui a pouco eu volto, valeu gente? Eita caralho, meu irmão instalou o Nicolas Cage aqui no meu PC, como assim? O que é isso? Manja o plugin que troca todas as imagens pelo Nicolas Cage? Cara, mas não foi isso não, acho que hackearam o Pelada, mano. É mesmo? Hackearam? Vocês tão vendo o banner do Pelada Normal aí? Normal. Normal. Caralho. Não, aqui tá normalzaço, tá o header normal do Doug. Tá tudo certo aqui no meu. Tá aqui a extensão do Chrome aqui, meu irmão. Que filho da puta, cara. Hackearam o Pelada, olha o Vitor, olha o desespero do Vitor. Eu fiquei cagaço. Foi o hacker, foi o hacker. Foi o hacker de Araraquara, pro Léo, o hacker de Araraquara. Pro Léo, o hacker de Araraquara. Chegamos, Zé Ferreira, Jula, Cabral, pra aquele momento maravilhoso. Que horas são agora, Zé? Agora, Vitor, é a hora dos comem trouxinhas, meu querido, que é aquele momento em que além de a gente ler os comentários dos nossos ouvintes trouxas, sem somente ser no post anterior a esse, os comentários passarem a soma de 100 unidades. Ah, e tamo com quantas unidades de comentários aí, ô Jula? É, estamos com 108. 108 no programa 396, que foi na semana passada, porque o último programa foi o intervalinho que saiu segunda do Aquaman brasileiro. É, foi, tá com 46 comentários apenas. Então, não leremos comentou antes do intervalinho, porque saiu segunda-feira. Mas vamos ler na semana que vem sobre o intervalinho. Então, se quiserem comentar lá no intervalo ainda, dá tempo pro programa 399. E, ah, lembrete muito importante. Já fizeram as contas direitinho aí? Daqui duas semanas, Jula, o que que temos? Pelada 400. 100. Olha aí, Pelada 400. E, olha, eu escutei alguns snippets, eu escutei uns teasers. Peraí, peraí. Peraí, calma. Jula, peraí, você tá no meio do trânsito aí. Vamos ver o carro passar pra você não se machucar. Ai, meu Deus. É? O que que é isso aí que tá acontecendo? É, Jula, vixe-maria, gravando diretamente das ruas da Bahia. Soltou, Lodo. Eu esqueci o que eu estava falando, mas assim, é... Do teaser, sim, o programa 400 vai ser... Tá demais, né? Muito obrigado, Jula, pelo feedback. Se preparem, que está maravilhoso. Zé Ferreira também ouviu os trechinhos de 0 a 60. Ouvi, isso. Vai ser épico. Vai ser épico. Tomara. Estou preparando ali uma coisa com textos também, que vamos ver se vai funcionar. Vai ser legal. Ô, Vitor, e toda vez que a gente ouve seu pai e seu tio, cara, como dá vontade desses caras de participar de novo? Eles são muito engraçados, né, mano? É, tem muitos momentos deles ali no... Eles são muito engraçados, cara. Puta que pariu, cara. Enfim, vamos ler aqui como entroxa, então, do programa 396, por favor. Ok, quem? Eu posso... Um pegou aqui meus olhos. Uma pessoa, um ouvinte, teve a ousadia de pedir hashtag VoltaTourinho. Ah, não. E é o que eu posso dizer, Idelfonso Beltrão Jr. Não. Eu queria comentar que tem que ter um representante da Grande Bahia, então, pra Vitor, pensando no bem-estar dos ouvintes, não trouxe sorinho, mas me trouxe hoje. É verdade. Como correspondente aqui desse país vizinho ao Brasil. É verdade. Graças a Deus. Belo país, inclusive. Melhor que o meu. Com certeza. Enfim, parabéns, Idelfonso Beltrão, que continua falando. Será que o Flamengo fica no cheirinho? Não ficou, né, Idelfonso? Mas tá beleza. Vamos lá, Zé Ferreira, um comentroxa, por favor. Eu vou com o comentroxa aqui. Eu prometi pra ele. Então tá aqui, ó. Heitor Lopes. Ele disse assim, ó. Impressionante como o Zé Ferreira se referencia. Se não é nas hashtags, é na hora dos comentroxas, né? Tá dizendo que eu só leio os comentroxas que me citam, né? E como ele me citou, ele foi lido. Aí, ó. É assim mesmo que funciona. E pra não perder a oportunidade, Heitor Lopes, meu cu é teu. Eu quero ler o comentroxa da Nelly Coelho, que falou. Tô aqui só pra pedir pro Vidani, quando for elogiar o Flamengo, que faça isso com mais ênfase e empolgação pra que a zica seja mais efetiva por o Bizéquio. Meu menhão! Tranquilidade! Confio demais, meu mister! Meu Rafinha! Ai, meu Gabigol! Meu Rascaeta! Nossa, esse ano vai... Vamos ganhar tudo. Não vai ficar no cheiro, não. Vamos ficar no gostinho. Vai ser gostoso demais. Mais um comentrouxas, Jula, por favor. Diego Pisa, que diz, o Santos desacostumou a ser líder e já potenciou parar, a fim de sair dessa incômoda posição. É verdade. Eu concordo. Eu concordo que ser líder, ser líder dá trabalho. É verdade. Você tem que ganhar jogos. Tô se depressionando. A Charmica não perde. É, eu sou como ele vai. Ele quer andar de bicicleta, ser assaltado. Ele quer fazer essas coisas. Ele não quer mais ficar ganhando título. Vai lá, Zé. Mais um comentrouxas, por favor. Você reparou que do Santos eu nem comento, né? Porque eu não quero ficar, né? Vamos deixar assim, do jeito que tá. Meu Santástico! Não, 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 não. Vai tomar no cu. Não, deixa do jeito que tá. O Paulo Acemelo, ele fez aquilo que você pediu, Vitor, e colocou pra galera a perguntinha da semana, né? É. Que era, o que você acha que merece um aplauso do mister? E a lista é boa, né? O Heitor Lopes fala que é o Paulo Barquinha, que merece muito mesmo. É, merece. O Di Bala, ator contratado. O Di Bala, ator contratado, falou que o hino nacional merece aplauso. Todo mundo sabe que tem que aplaudir o hino. O Marco Felipe falou que quem merece aplauso é o pau do peixe. O pau do peixe merece uma salva de palmas, né? Tipo, não é só o aplauso do mister. Palso saboroso. O Juliano Silva, até isso pra terminar, fala que quem merece aplauso é o meu cu. Olha que gostoso o cu do Zé Ferreira. Olha! Parabéns. Realmente é um cu relevante que até agora não tinha sido reconhecido. Então, obrigado. Obrigado, Juliano Silva aí. Eu quero fechar com o Luan Brandão. Mandou um comentário aqui dizendo, um potencial soco do Gabigol na cara do pai do Neymar mereceria não só aplausos, como uma ovação do mister e de todo o Brasil. Com certeza, eu me uniria ao mister e diria, Barbosinha, por favor, chega com essa carreira que está no caminho correto. Depois de um soco, o Neymar Pai, olha, estaria perfeito. Podia aposentar ali igual o Pelé para no auge. Se desse no filho... Também, também, palmas, palmas. Mais menos, menos palmas. Enfim, chegamos ao fim aí do comentouxa de hoje. Quero definir uma hashtag pro programa de hoje. Eu quero ir com a hashtag Mauro Sérgio. Vocês têm alguma... Eu ia sugerir outra, mas Mauro Sérgio é boa. Eu ia falar de hashtag Paraíbaia. Olha, vamos com o Mauro Sérgio. Eu quero aproveitar esse momento do Mauro Sérgio, que eu acho maravilhoso. Puta, eu gosto muito da cara de inconformado no Mauro Sérgio. Inclusive, não consigo voltar pra Mauro Sérgio. Pra mim é Mauro Sérgio. Ele deu bloco no Eduardo no Twitter porque o Eduardo chamou ele de Mauro Sérgio, mano. Eu gosto quando alguém xinga ele. Aí ele printa o perfil do cara no Twitter e coloca aqui, ó. O leiteiro, não sei das quantas, tá aqui me xingando, cara. E a galera vai pra cima do maluco. Não, o Mauro Sérgio odeia que usa regata. É maravilhoso, mano. É bom demais, cara. Não, ele tá certo. Nesse ponto ele tá certo mesmo. Mas teve uma reply num tweet dele que foi boa. Mauro Sérgio, se você odeia regata, por que você tosse pro clube de regata? Maravilhoso. Enfim, Jula, aproveite sua presença pra definir uma pergunta da semana, Jula, por favor. Paraíba ou Bahia? Ah, não. Muito ruim a pergunta da semana. Zé Fernandes, na Ilha? Eu não sei, não. Ai, ai, meu Deus, eu não tava prestando atenção, Vitor. Desculpa, o que você perguntou? Nem eu. Ah, gente. A pergunta. Não, Vitor, desculpa. O que você perguntou, Vitor? Que convidado ruim, hein? Pensa outra semana, Zé. Ah, ok, perdão. Barbosinha ou Neymar Júnior? O tempo de lá em primeiro. Não, você convocaria o Barbosinha no lugar de quem, se fosse ele. É isso, é isso, é isso. Barbosinha está merecendo convocação? Fica a pergunta também. É perguntar a pergunta. Isso, e também completa colocando no lugar de quem, né? Isso, no lugar de quem. Se sim, no lugar de quem. Eu vou dizer que acho que ele está jogando bola suficiente, mas não tem vaga pra ele na seleção. Infelizmente, não tem ninguém pra tirar. Eu, pelo menos, não enxergo. Mas, pra fazer um teste na vaguinha do David Neres, do Jesus, eventualmente, uma lesão do... Testar é testar, né? Se o Tite já fechar agora, o time, faltando três anos, fodeu, né? Não, não, tem que testar. Mas é que testar. Tem que testar todo mundo. Então, aí, testar, o Barbosinha merece ser testado, sim. Até o testoso tirinho. Mas o negócio é, o Barbosinha tem que continuar aqui no Brasil, porque se ele voltar pra Europa... Vai falir, vai falência de novo, é verdade. Falta, falta, falta no irmão. Chegamos, então, ao fim do programa de hoje. Quero agradecer a presença de Jula Cabral pela estreia. Bela estreia, Jula. Mandou muito bem. Obrigada, Victor. Um beijo para todos. Obrigada. Muitos admiradores, muito punheteiro querendo te adicionar a partir desse programa, o que é um normal da internet, porque não pode ver mulher que a galera já vai pra cima. É. Eu já tô sentindo assim, já vindo. Oi, linda. Oi, gata. Quer ter cê? Olha só que bonito. Como é fácil ser mulher, a gente não sabe que chega. É, chega. É, chega. Chega. Nunca chega uma mulher em mim e fala assim, quer RTC? Nunca. É, não sei as costureiras. É muito fácil ser mulher, né? A gente sempre tá reclamando que a gente gosta. É. Difícil nessa vida ser homem. É, porra. Ser homem branco que tá foda, mano. É. Não, eu que sou homem branco hétero tenho uma dificuldade... Não, sofre, mas chora no banho, nossa. Forças, é. Eu sei que sua luta é difícil, mas eu passo good vibes aí. E não precisa fazer nenhuma cerveja com esse, não, queimando sutiã na rua, não. O Zé luta pelos direitos dele em casa. Exato. Do meu Instagram e do meu Twitter. Isso. Isso aí. Chegamos ao fim, então. Tchau, Zé. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijozinho. Fiquem com Deus. Tá nervoso hoje. Ah, semana que vem pra mais um Peladranete. Tchau, pessoal. Ô, Vitor. Você tá bem, Vitor? Cala a boca. Vamos, 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 vamos. O Vitor tá estressado com o trabalho, cara. Ele tá descontando em alguém. Ah, com a mãe brasileira. É. Não vai descontar na Júlia, né? Daí sobra pro José Ferreira aqui, coitado. Obrigada, Vitor. De nada, Júlia. Te respeito demais enquanto mulher. União, União Vascaína, minha filha. Isso, irmão. Contra tudo e contra todos. Essa joga, como já diria, o canto vasco, o lalá com a música da Lady Gaga. Nossos colaboradores. Chegamos, Testostinha, pra aquele bloco maravilhoso. O que era só agora, Testosta? É isso aí, Vitor. Agora é hora de falar o nome dos queridos colaboradores que contribuíram com 10 reais ou mais no mês passado de julho de 2019. E com 10 reais ou mais. Isso mesmo, Testosta. É hora de pagar a recompensa pra esses colaboradores que contribuíram. Foram tão generosos com a gente, tá na hora de dar algo de volta pra eles, né? Um abração pra Neylor Guerra, Vinícius Borges, Yuri Barreto, Danilo Matias, André Stabeli, Bruno Gunter Frick, Danilo Rodrigues de Pádua, Pedro Láudia, Caetano Silva, Diego Santos Mariolo, Cleiton Lima da Silva, Everton Fernandes da Silva, Felipe Aluoto, Vitor Sandrin Bilhato, Nathan Chimotti, Lucas Gama, Charles Souza Lima Miller, Ricardo Bonfim, Fabiano Agostinho Pereira, Guilherme Osa, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Marcos Vinícius Nalli, Simeone Filho, Aline Aparecida Matias, Renato Alemão, Júlia Valente, Gerson Alves e Souza, Paulo Roberto Rodrigues Filho, Isabelle Cherrabi, Deca Ribeiro, Eduardo Chimotti, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Thiago Franciscato Fujiwara, Jefferson Cândido dos Santos, Wesley Lessa Pinheiros, Pinheiro, desculpa, Bruno Viana Jorge, Daniel Garcia de Andrade, Jonas Nogueira, Ezaú Medeiros, Waldir Cardoso, Fábio, William Comparotti de Oliveira, Pedro Augusto, Tonini Martinelli, Daiane Baraldi, Felipe Anderson Porto, Henrique Esteves, Guilherme Soares Durso, Fábio Tartaruga, Edson Nunes, Lucas Santos, Guilherme Gerber, Gilberto Dias, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, João Carlos Rodrigues, Matheus Berlandi, Adriano Nazário, Rodrigo Pimentel, Rodrigo Melo, Pedro Paula Simão, Pedro Paulo Simão, aliás, Vinícius Duarte, Gabriel Carvalho Marques, Messias Feitosa Santana, Wesley Souza, João Vitor Santos Barosa, Diego Diogo Mota, Everton Agisaca, Guilherme Clemente, José Emílio Pires Ferreira, Liz Leal, Felipe Marçom, Eduardo Vasconcelos, Anderson Mendes Camargo, Guilherme Rudut, Arthur Edwin, Luiz Libarino, Renan Maciel de Lima, Éder Rosa Sato, Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo, Arthur Azevedo, Arthur William Sócrates, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Leonardo Lacimanetti, Juliano Montagnoli, Gustavo Melo, Rubens Machado, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Marcelo Carneiro, Thiago Alberto dos Ramos, Danilo da Roas Rosa, Eitor Dias Soares de Barros, Cleiton Lima da Silva, Isaac Carvalho, Alberto Nemoto Yamaguti, André Braciaki, Jorge Faqui, Lucas Pinheiro, Josemar Silva, Vitor Castilho, U Jesus, Eloy Carlos Santa Rosa, Pedro Luiz de Almeida, Vitor Coelho, Eduardo Coutinho, Marcelo Cabral, Mestor do Otaqueira Cast, Vinícius Policarpo Silva, Maurício Rios, Júlio Ricardo Lopes Macoggi, Bruno Henrique Domingues, Leonardo Rosa, Elidio Júnior Portuga, Leandro Lopes, Maria Cudia Ampola, Carlos Augusto Francisco Martins, Matheus Henrique, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Henrique Amarino Foca, Wagner Lennon, Luiz Gustavo Francisco, Maurício Henrique Esportiúncula, Adriano Ocamori, Vitor Moraes, Rafael Camargo, Kuniochi da Silva, Josair Ege Júnior, Helio Maciel de Paiva Neto e André Schleimper. Sim, queridos ouvintes, queridos colaboradores que contribuíram no mês passado com 10 reais ou mais no Padrim ou no PicPay. Muito obrigado a todos vocês, quero agradecer de coração pela colaboração de todos vocês, pela contribuição, dizer que amo muito vocês e que estou muito contente, muito feliz com os valores e com toda a arrecadação, com todo o rebuliço que o Pelada vem causando. Tá bom? Um beijo, um queijo, muito obrigado, eu amo vocês e obrigado por esses 400 Pelados da Nete que nós vamos completar agora em agosto. Valeu? Espero que já tenhamos completado quando você ouvir isso no quassete 1, no quassete 2 ou mesmo no quassete dispensado. Um beijo, um queijo e valeu! Muito obrigado! Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testosterinha Show! Começou, galera! Mais um Testosterinha Show diretamente do Carrofamento, Tranquilidade e tudo bom, Zé? Tudo tranquilo, Testoster? Consegui suportar mais uma gravação sem álcool. Graças a Deus, parabéns. Estou, estou, é, estou até surpreso com o que tem acontecido. Toma aqui tua tampinha de reconhecimento. Duas semanas. Parabéns! Zé Ferreira, hein? Que grande homem! Eu sou um vitorioso, sou um vitorioso. O Testosterinha Show de hoje é dedicado a inteira carreira de Zé Ferreira, uma carreira incrível. É isso. Uma carreira de professor. Agora, agora eu bebo só de... Isso aí, como todo professor apanha, apanha demais. Agora eu só bebo de sexta a quarta e na quinta eu não bebo pra gravar. Amém, aleluia, glória, senhor! Já melhorou. Isso aí. Então vamos pra ordem do programa de hoje, que é Vitor, Jula... Ah, esqueci de reagir, Jesus, foi bom. E Zé Ferreira. Também esqueceu pelo visto. Parabéns, Zé Ferreira. Isso aí, eu achei que era o modelo da semana. Então vamos definir a ordem do programa de hoje, rodando a coleta. Olha, não, categoria. A primeira categoria do programa de hoje é... Categoria misteriosa. Eu quero o nome de um piloto da Fórmula 1 da atual temporada. Vixe. Difícil, hein? Lewis Hamilton. Calma aí, calma aí. Vai, Vitor. Eu vou com o Lewis Hamilton. Vai, Júlia. Sou eu, Verstappen. Boa, vai, Zé. Eu vou de Raikkonen. O Raikkonen corre ainda, caralho. Isso, tá jogando, tá correndo na alfa. Tá jogando? Tá correndo na alfa. Tá jogando. Eu assisti esse final de semana, eu assisti esse final de semana com a minha mãe, coitada. Então vamos pra mais uma rodada. Vai, Vitor. Ai, cara, quase arrotou, hein, Tessuz? Tranquilidade. Eu vou com o... Robert Kubica. Kubica. Olha aí. Eu lembro dele que ele sofreu um acidente há uns 10 anos atrás que sobrou só uma tripinha do carro dele. Ele caputou igual uma bola de bingo na pista. Foi maravilhoso. Vai, Júlia. Botas. Bota. Bota. Vai, Zé. Charles Leclerc. Olha que nome bonito. Que francês. Você viu? O Zé, ele mente que ele faz francês. Oi, oi, oi. Mas ele não fala francês tão bem quando eu... Ele é parler, François, Zé Ferreira. François. François. Femmei la bouche. Femmei la bouche, Vitor. Mais uma rodada. Vai, Vitor. Eu vou com o Sebastião Vettel. Vettel. Vai, Júlia. Eu vou de Ricardo. Ele não é Ricardo. Tá bom, você é Ricardo. Eu não sei, eu só leio um negócio. Eu não assisto com o Radar. Vou te dar uma colher de chá porque você é mulher. Opa, brincadeira. Ô, louco. Nossa. Vai ver. Você está se adaptando ao Brasil normal. Eu vou com o Sérgio Pérez. Que isso, isso é nome de carteiro, irmão. Isso não é nome de piloto, não. O que eu posso fazer? O cara corre lá, ué. Vou fazer o quê? Tá bom, mais uma rodada. Vai, Vitor. Caralho, eu não sei mais ninguém. O Grosjean corre ainda? Corre, corre. Então, Grosjean. Vai, Júlia. Eu não faço a menor ideia. E eu vou! Vai, Zé. Eu vou de Pierre Gasly. Ah, vai se fuder. O cara assistiu domingo, Júlia. Tu está lendo, tu está lendo. Eu estou pesquisando o Google. Lógico que não. Lógico que não, filha. Lógico que sim. Lógico que não, filho. Ele corre na atividade do Verstappen lá. Ele é mó ruim. Vamos para a próxima categoria. Onde a roleta aí, Júlia? Olha. É uma categoria minigame. Você viu? É a roleta. Roleta é minigame. Vai lá, Júlia. Ah, é qual é? Eu não sei fazer, não. Ah, tem que definir a categoria. O desafio é esse, filha. Ah, certo. Então é difícil quanto você está lendo. É a roleta. É difícil? Jogadores de Botafogo para o Paraíba. Estou brincando. Eu vou usar a minha tática. João. É, tipo, vou falar o nome assim. Estou brincando, estou brincando. Cantoras nordestinas. Está no tema nordeste. Caralho, cara. Eu não sei. Cantoras de forró nordestina. Ah, não. Mas aí fudeu. Ah, não. Aí fudeu. Aí fudeu. Eu estava marcando as minhas aqui que eu sei. Mas de forró fudeu. Caralho, velho. Que cantora de forró é nordestina normalmente, né? Não, cantora de forró. Pronto. Tá bom. Duvido, meu amigo. Essa eu vou ganhar. Elba Ramalho. É forró. Boa! Só o quê? Boa. Sara Jane. Eu não sei mais nenhuma. Sara Shiva? Sara Jane. Sara Jane? É, ué. Sara Jane. Não tem a Sara Jane, a forrozeira lá? É a única que eu sei. Não lembra nem da Elba Ramalho. Sara Jane é uma cantora e compositora brasileira considerada uma das pioneiras na música baiana de Axé Music. É Axé. Ah, então. Chocada com preconceito de você. Então, Vitor, vem. Seu, Vitor. Eu, como respeito demais, toda a região da Bahia, ali, todos os estados que envolvem a Bahia, tô com a consciência limpa. Sara Jane não pertence ao forró. Chupa zero. Sara Jane. Viva a Elba Ramalho. Eu não sabia nem que existia. Tem nome de cartomante, né? É. Sara Jane, aquela que a gente vê no poste. Irmã do Saravá. Isso aí. Sara Jane de Mendonça. Então é isso aí, gente. Vamos ao filho pela dia de hoje. Parabéns, Vitor. Opa, opa. Na Wikipédia da Sara Jane. Fala aqui, ó. Gêneros. Axé, Lambado e Forró. Olha. Opa. Vamos ver se vai levar hoje, hein? Vai levar. Vixi, fui a procurar aqui, ó. Tá no Wikipédia aqui, ó. Olha só. Eu pesquisei aqui. Tá falando aqui, ó. Axé, Lambado e Forró. Sara Jane na Wikipédia. É uma cantora e compositora brasileira, considerada uma das pioneiras na música baiana de Axé Music. Ao misturar... Isso, ela começou... ...como reggae, com samba, ainda rock e funk. Ou seja, citou um monte de ritmo e nada de forró. Então... Em 2013, já com três décadas de carreira, tinha uma banda de forró chamada Fuxa Canela. Vai. No mesmo Wikipédia. Definiu, chore, doa, a quem doer. É assim, é assim que funciona. Eu só leio o primeiro parágrafo do Wikipédia, cara. Entendi. Não tá lá, tá lá. Entendi. Tá bom, tá bom. Você tem que entender isso aqui. Qualquer um edita o Wikipédia. Então, não tem ideia. Você não é confiável. Só que o primeiro parágrafo é sempre confiável, porque todo mundo lê ele. Entendi. Então, Zé, desculpa, mas você perdeu. É. Você que tá decidindo isso. É só porque eu tô... Não, eu tô do lado do texto aqui. Claro, porque isso te dá a vitória, né, o idiota? Lógico que você tá... Ele ganhou, ganhou. Ganhei, tá vendo? Ganhei. Então, é só o dia que eu vou fazer o fim. Fala aí, ó, Júlio. O Zé vai pro STJD. Pedi a novação. Vou pedir a novação. STJT, viu? Lancei mão de Sara Jane, cara. Lembrei de Sara Jane, grande compositora do forró mundial. Você errou. Você errou com força. É isso mesmo, Vitor? É isso aí. É isso aí, então. Vamos ver o vídeo. Prova de hoje, um beijo. Deixe até a semana que vem pra mais um. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau. Cara, toda vez que a gente faz tchau, ele dá tchauzinho aqui na vida. É muito triste. É a possessão. No fundo, tô falando que sou eu, que eu dou tchauzinho. Que bota. É estragmentado, hein? Estragmentado. É, o Gabu daqui a pouco aparece aí também. É uma tristeza.